Coração, diferente hoje é meu Coração, por isto eu e paz e perdão Coração, diferente hoje é meu Coração, por isto eu e paz e perdão Coração, diferente hoje é meu Coração, diferente hoje é meu Coração, por isto eu e paz e perdão Coração, diferente hoje é o Coração, diferente hoje é meu Coração, tinta hoje é meu Coração Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Você de boa listada Não é um bom gostoso aí Tem o seu nome Marcos Gilberto Gilberto, Deus abençoe a sua vida Vão dar-lhe-sir Vão dar-lhe-sir Vem na sua frente O primeiro do chuveiro do nosso nome Esse diviso da listada aí na sua frente É ele que é especial Esse é ele Querido aí O chuveiro Excelente Vão dar-lhe-sir Vão dar-lhe-sir Vão dar-lhe-sir Vão dar-lhe-sir Vão dar-lhe-sir